Oi pessoal, amigos, amigas aqui do canal. Hoje eu tô voltando aqui no canal com a proposta de ensinar para vocês este square aqui, ó. Ele é bem pequenininho, ele fica muito bonitinho. Aqui eu tô com a união de quatro squares e olha o meio dele na junção como fica bonito. E com isso que eu vou ensinar para vocês, vocês podem fazer muita coisa. Pode fazer um caminho de mesa, pode fazer coxa, pode fazer uma blusa, um cropped, uma saída de praia que eu acho que eu vou fazer, ainda não sei, mas eu achei que ele fica muito delicado. Então, eu vou ensinar vocês a fazer o square, a emendar um no outro e depois a parte de cima, tá bom? Aí, daí pra frente vocês fazem o que vocês tiverem vontade de fazer. E depois que eu terminar o que eu decidi aqui fazer, eu vou, eu mostro pra vocês. Então, vamos lá? Tá? Ó, eu vou usar nesse square a linha Anne. Vocês podem usar a que vocês tiverem, tá? Vocês podem usar sobras de linha, fazer coloridos do jeito que quiser, tiver, sabe aquelas sobras de linhas aí? combina as cores e faça, pode fazer um de cada cor, aproveita essas linhas, essas sobras, tá bom? Bom, eu vou usar a Anne, a cor dela é a 2137, a agulha sugerida aqui, gente, é de 1,75, porém, eu vou usar a minha linha de 2,5 milímetros, porque eu quero um crochê mais soltinho, tá bom? E o tex da Anne é 295, mas vocês podem usar a que vocês quiserem, tá bom? Então, vamos lá. Ah, e a gente vai usar também uma tesourinha. Então, nós vamos começar aqui, ó, com a laçadinha inicial, fecho a laçadinha, puxo bem, e aqui eu vou colocar oito correntinhas, então, vamos lá. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito correntinhas. Venho aqui na minha primeira correntinha, introduzo a agulha, puxo e faço um baixíssimo. Aqui, eu vou levantar duas correntinhas, e na volta desse arquinho aqui, eu vou colocar 16 meios pontos altos. O que é meio ponto alto? Você dá a laçadinha, vem aqui, ó, introduz a agulha, puxa e puxa tudo, ó. Aqui tem um ponto alto, dois, meios pontos altos, né? Dois, três, quatro, quatro, cinco, e assim eu vou colocar 16 aqui na minha argolinha, já volto com vocês. Bom, aqui eu coloquei 15, vou colocar o último ponto alto, que é o décimo sexto, ó. Eu venho aqui, no meu primeiro pontinho alto aqui, ó, no meu primeiro pontinho aqui, no meio ponto alto, eu vou introduzir minha agulha aqui, ó, e vou fechar com um baixíssimo. Agora, aqui, eu vou fazer assim, eu vou subir três correntinhas, que equivale ao meu primeiro ponto alto. E mais três correntinhas, que é o meu espaçamento. Laçadinha na agulha, pulo a primeira correntinha, venho na segunda e faço um ponto alto. O próximo, gente, ao invés de fazer três correntinhas de espaçamento, nós vamos fazer seis. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Laçadinha na agulha, pulo uma correntinha de espaço, venho na próxima e faço um ponto alto. Agora, eu vou fazer com três de novo. Uma, duas, três correntinhas de espaçamento, laçadinha na agulha, pulo de novo um. Uma correntinha aqui da base e faço um ponto alto. Então, eu vou seguir fazendo um grupinho aqui, ó, com três correntinhas de espaçamento. Um com seis. Um com três, o próximo é com seis. Um, dois, três, quatro, cinco. Seis correntinhas, laçadinha na agulha. Pulo uma correntinha de base, venho aqui na próxima, introduzo minha agulha e faço um ponto alto. Agora, eu vou fazer com três correntinhas. Laçadinha na agulha, pulo uma correntinha de base, venho aqui, faço a próxima. Agora, são seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Laçadinha na agulha, pulo um ponto da base e venho no próximo e faço um ponto alto. Então, aqui, gente, nós vamos ficar com quatro desses daqui, ó, com seis correntinhas e quatro com três correntinhas. Então, vamos continuar aqui. Agora, é a de três correntinhas. Pulo uma da base. E agora, ó, eu vou terminar aqui, ó, uma, duas, três, vou terminar a quarta. Aqui tem uma, duas, três, quatro com três correntinhas. Faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Venho aqui, ó, conto uma, duas. Na terceira correntinha, introduzo minha agulha, puxo e faço um baixíssimo. Ó, então, eu fico com quatro cantos com seis correntinhas e os meios aqui, ó, com três correntinhas. Agora, aqui, ó, eu introduzo minha agulha aqui e vou fazer um ponto baixo. Aqui, ó, eu subo cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Dou duas laçadinhas na agulha e dentro desse espacinho com três correntinhas eu vou colocar quatro pontos altos duplos. Então, vamos lá. O primeiro, ó, puxo duas, puxo duas, fico aqui segurando dois pontos aqui na agulha. Duas laçadinhas na agulha, venho aqui e faço o segundo, ó. Puxo duas, puxo duas. Fico com três laçadinhas na agulha. Duas laçadas na agulha, venho, vou fazer o terceiro ponto alto. Puxo duas, puxo duas. Fico com quatro, duas laçadinhas na agulha, vou fazer o último ponto alto, puxo duas, puxo duas. Fiquei aqui com uma, duas, três, quatro, cinco laçadinhas na agulha. Dou a laçadinha aqui e puxo tudo junto. Aqui eu faço cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Bom, gente, voltando aqui, desculpa o barulho da igreja aí, que o sino bate tão forte que parece que tá aqui dentro. Então, vamos lá. Fiz uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Eu venho aqui, ó, no próximo ponto alto, eu vou introduzir minha agulha aqui e vou fazer um ponto baixo. Ó. Agora, aqui dentro dessa maiorzinha aqui, eu vou colocar cinco pontos baixos, ó. Um, dois, três, quatro e cinco. Venho aqui em cima do ponto, aqui em cima do ponto eu fiz um ponto baixo pra unir essas correntinhas. Aqui eu venho, introduzo minha agulha aqui e faço mais um ponto baixo. Aqui eu vou subir cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas e vou fazer de novo a outra pétala. Duas laçadinhas na agulha, venho aqui, ó, puxo duas, puxo duas, fico com duas, duas laçadinhas na agulha, venho aqui fazer o terceiro ponto alto duplo. Ó, fico com quatro, duas laçadinhas na agulha, venho aqui, ó, puxo duas laçadinhas, puxo duas laçadinhas e fico com cinco, puxo tudo. Faço cinco correntinhas, uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, venho aqui, ó, em cima do ponto alto e faço um ponto baixo. Ó, é só isso, gente, essa é a última carreira do square. Aqui dentro do espaço maior eu coloco cinco pontos baixos, ó, um, dois, três, quatro, cinco. Agora que eu tenho ponto alto, eu vou colocar mais um ponto baixo em cima do ponto alto. Aqui eu vou fazer cinco correntinhas, duas laçadinhas na agulha e aqui no espacinho menor vou fazer a outra pétala com quatro pontos altos duplos, ó. Puxo dois, puxo dois, duas laçadinhas na agulha, puxo dois pontinhos, puxo mais dois pontinhos. Fiquei com quatro, vou fazer o último. Puxo dois, puxo dois, puxo dois, fiquei com cinco laçadinhas na agulha, venho e puxo tudo junto. Fiz mais uma pétala. Faço mais cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, venho aqui em cima do ponto alto, ó, e faço um ponto baixo. Dentro aqui do espacinho de cinco correntinhas, de seis correntinhas, eu vou colocar cinco pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco. Em cima do ponto alto eu coloco mais um. Na realidade, nós vamos ficar aqui com sete pontos baixos, né? Mas o que vai contar pra gente na hora de emendar são esses cinco. Aqui eu faço cinco correntinhas. Duas laçadinhas na agulha e vou fazer minha última pétala, ó. Puxo dois, puxo dois. Puxo dois pontos, puxo mais dois pontos. Meu terceiro ponto alto duplo. E meu quarto ponto alto duplo. Fiquei com cinco, puxo tudo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Venho aqui em cima do ponto alto e faço um ponto baixo. Dentro dessas seis correntinhas, eu vou colocar meus últimos cinco pontos baixos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. E aqui, quando eu comecei, eu já tinha feito um pontinho baixo. Eu vou introduzir a agulha nele, puxo e faço um baixíssimo. E aqui, ó, tá pronto o square, que é esse aqui. Gente, é muito rápido, muito fácil. E você pode usar ele em várias coisas que você for fazer, tá? Eu agora aqui vou cortar a linha. E vou arrematar ele aqui, ó, tá? Aí, depois, por trás, vocês podem tá arrematando aqui a linha. Eu não vou arrematar, porque eu vou utilizar ele aqui. Eu vou ensinar vocês a unir agora, tá? Bom, gente, aqui, ó, eu vou desmanchar duas partes dele. E vou ensinar vocês a fazer a união. Olha, aqui, pra unir um no outro aqui, um do lado do outro, aqui, vocês vão fazer duas partes. A terceira parte aqui, a terceira pétala, nós vamos fazer assim. Eu faço a pétala, e aqui, eu só vou fazer uma correntinha. Aí, a gente vem aqui, ó, nós vamos pegar avesso com avesso. E aqui, ó, nessa uniãozinha aqui, nós vamos introduzir a agulha, vamos puxar, e vamos fazer um ponto baixo. Cinco correntinhas. Normal aqui. Venho aqui, ó, e coloco no meu ponto alto, e faço um ponto baixo. Agora, aqui, a gente tem que colocar cinco correntinhas, não tem? Cinco pontos baixos. Eu vou colocar um, dois, e três. No terceiro, eu venho aqui, ó, e nas cinco correntinhas que eu vim aqui, eu conto uma, duas. Na terceira correntinha, eu vou introduzir minha agulha, vou puxar, e vou fazer um ponto baixo. Volto aqui, ó, e vou terminar com dois pontos baixos. Um, dois. Venho aqui em cima do ponto alto, faço um ponto baixo. Subo cinco correntinhas. Laçadinha dupla aqui na agulha, e venho aqui, vou fazer a pétala. Faço a pétala normal, ó, puxo dois, puxo dois. Duas laçadinhas, puxo dois, puxo dois. Duas laçadinhas na agulha, puxo dois, puxo dois. Duas laçadinhas na agulha, puxo dois, puxo dois. E agora, eu puxo tudo. Faço uma correntinha só, e agora aqui, gente, eu venho na outra pétala. Aqui, ó, bem nesse buraquinho, tem a união delas, ó. Então, introduzo a minha agulha aqui, puxo, e faço um ponto baixo. Ó, já uni. Agora, aqui, eu faço cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Venho nesse ponto alto, coloco, faço um ponto baixo. Dentro do espacinho de seis correntinhas, eu coloco cinco pontos baixos. Dois, três. Opa, acabou minha linha aqui. Deixa eu emendar aqui, gente, desculpa. Pera aí, acho que aqui é cortou aqui, ó. Ou veio cortado, que eu não vi. Olha. A círcula tá acontecendo muito disso, viu? Aqui tem duas. Três. Quatro. E cinco. Coloquei meus cinco pontos baixos. Aqui, eu já tinha feito o primeiro ponto baixo. Eu introduzo a agulha aqui, puxo, puxo, e faço um baixíssimo. Ai, gente, não foi a círcula, não fui eu mesmo que cortei aquela hora pra ensinar a vocês. Puxo aqui, ó. Puxo bem, e ó, tá emendado o meu esper. Eu vou fazer mais alguns pra vocês verem, pra não ficar dúvidas. Agora, eu vou emendar esses dois aqui, e já volto com vocês. Bom, vamos fazer mais um square. Dou a laçadinha na agulha inicial, puxo, e faço aqui oito correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Venho aqui, ó, na primeira correntinha, introduzo minha agulha, puxo e faço um baixíssimo. Aqui, eu já vou segurando essa linha aqui pra ir arrematando. Aqui, eu subo duas correntinhas, laçadinha na agulha, e vou colocar dentro desse anel, 16 ponto, meio ponto alto. Então, ó, faço o primeiro. Laçadinha na agulha, ó, puxo tudo, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto. Eu vou colocar os meus 16 pontos aqui, e volto com vocês. Aqui, eu vou colocar o meu último meio ponto alto. Venho aqui, ó, na primeira correntinha do ponto que eu levantei aqui, introduzo a agulha, puxo, faço um baixíssimo. Aqui, eu subo três correntinhas, que equivale ao meu primeiro ponto alto, e mais três de espaçamento. Laçadinha na agulha, pulo a primeira correntinha, venho na segunda. Agora, aqui, são seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco e seis. Laçadinha na agulha, pulo uma correntinha aqui, venho na próxima e faço um ponto alto. Agora, são três correntinhas. Laçadinha na agulha, pulo aqui, ó, venho na próxima e faço um ponto alto. Agora, são seis correntinhas. Três, quatro, cinco e seis. Laçadinha na agulha, pulo uma correntinha de base, venho na próxima e faço um ponto alto. Agora, são três correntinhas. Laçadinha na agulha, pulo uma de base, a seguinte, venho na outra e faço um ponto alto. Três correntinhas. Não, agora são seis. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Laçadinha na agulha, pulo um de base, venho aqui. Agora, eu vou fazer, ó, tô com uma, duas, três, agora eu vou fazer uma, duas, três, pulo um de base, venho na próxima, introduzo a agulha, faço um ponto alto e termino com seis correntinhas. Três, quatro, cinco e seis. Venho aqui, conto uma, duas, três. Na terceira correntinha, contadas de baixo pra cima, introduzo a agulha, puxo e faço um baixíssimo. Aqui, ó, na correntinha aqui de baixo, introduzo a minha agulha, puxo e vou fazer um ponto baixo. Aqui, eu subo cinco correntinhas, uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, duas laçadinhas na agulha, venho no espacinho de três correntinhas aqui, ó, e vou colocar quatro pontos altos duplos puxadinhos juntos, ó. Primeiro, deixa, fica dois pontos na agulha. Duas laçadinhas, puxo duas, puxo duas, vou ficar com três. Duas laçadinhas na agulha, puxo duas, puxo duas, vou ficar com quatro. Duas laçadinhas na agulha, puxo duas, puxo duas, fico com cinco laçadinhas, puxo tudo. Cinco correntinhas. Não, gente, aqui não é cinco, não. Aqui, nós já vamos começar a unir lá no outro. É uma correntinha só. Faço uma correntinha. Venho aqui, ó, eu vou pegar avesso com avesso. Tá aqui, ó, eu vou começar por aqui pra unir aqui. Desculpa, gente, ó. Aqui é o avesso, né? Eu vou unir avesso com avesso. E eu vou começar a unir por essa pétala aqui, ó. E vou caminhar até chegar nessa daqui, tá certo? Então, ó, eu venho aqui no buraquinho aqui, ó, da união delas, eu vou introduzir minha agulha, eu puxo e faço um ponto baixo. Aqui eu faço uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, venho nessa que eu estou confeccionando, venho aqui no ponto alto, introduzo minha agulha e faço um ponto baixo. Aqui, ó, dentro desse espaço de seis correntinhas, eu tenho que colocar cinco pontos altos, cinco pontos baixos. Eu vou colocar só três, ó, um, dois, três. Vou vir nessa daqui, ó, vou contar aqui, ó, um, dois. Na terceira, no terceiro ponto baixo, eu vou introduzir minha agulha, ó, um, dois, três. E vou fazer um ponto baixo. Vou voltar nessa daqui e vou completar com meus dois pontos baixos que ficaram faltando. Um, dois, tá? Venho aqui no ponto alto, faço mais um ponto baixo. Subo cinco correntinhas. E aqui eu vou fazer minha pétala normal. Duas laçadinhas na agulha, puxo duas, puxo duas. Fico com duas laçadinhas na agulha, puxo, dou duas laçadinhas, ó, venho, puxo dois pontos, puxo dois, fico com três. Duas laçadinhas na agulha, puxo dois, puxo dois, fico com quatro. Ó, duas laçadinhas na agulha, puxo dois, puxo dois, fico com cinco, puxo tudo junto. Faço uma correntinha. Agora, eu venho aqui, ó, nesse meinho aqui, ó, tá? Eu venho colocando aqui, ó, bem no meinho a agulha. Então, são três, ó, três pétalas aqui. Eu venho na pétala do meio, eu introduzo minha agulha, puxo e faço um ponto baixo. Faço cinco correntinhas, volto nessa aqui que eu estou fazendo, ó, e aqui eu vou colocar um ponto baixo no ponto alto. Aqui, no espaço de seis correntinhas, eu coloco três pontos baixos. Um, dois, três, venho nessa outra aqui, conto aqui, ó, um, dois. No terceiro buraquinho aqui, eu introduzo minha agulha, faço um ponto baixo, volto pra essa daqui, completo meus dois pontos baixos que estão faltando. Colocando dois e um em cima aqui do ponto alto, ó, que é pra levantar as cinco correntinhas, ó. Levanto cinco correntinhas. Aqui, eu vou fazer minha pétala normalmente, ó, duas laçadinhas na agulha, puxo duas, puxo duas, puxo duas. Puxo duas, puxo duas, duas laçadinhas na agulha, puxo duas, puxo duas, fiquei com cinco, puxo tudo. Faço uma correntinha, venho nessa florzinha do lado de cá, ó, bem na junçãozinha dela aqui, ó. Então, eu introduzo minha agulha, puxo e faço um ponto baixo. Agora, aqui, eu caminho normalmente. Cinco correntinhas. Venho aqui no ponto alto, faço um ponto baixo. Dentro do espacinho de seis correntinhas, eu coloco cinco pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco. Em cima do ponto alto, eu coloco mais um ponto baixo. Cinco correntinhas. Duas laçadinhas na agulha, que eu vou fazer minha última pétala. Puxo duas, puxo duas, duas laçadinhas. Puxo duas, puxo duas. Duas laçadinhas na agulha, puxo duas, puxo duas, fico com quatro. Puxo duas, puxo duas. Fico com cinco, puxo tudo. Faço cinco correntinhas. Venho aqui, ó, no meu ponto alto, faço um ponto baixo pra unir. Dentro do último espacinho aqui de seis correntinhas, eu coloco cinco pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco. Aqui, como eu já tinha começado com um ponto baixo, eu puxo tudo. Aqui, eu corto a minha linha. Arremato. E já fiz a união. Olha como fica bacana, gente. Aqui, ó, eu costumo fazer assim, ó. Eu introduzo a agulha em uns pontos aqui por trás, puxo. Dou mais um nozinho. Aqui, ó, tá vendo esses pontos? Eu passo a agulha aqui, ó. Puxo. Vou passar por baixo desses dois também, ó. Puxo tudo. Agora, eu venho aqui, ó. Introduzo a minha agulha. Isso é o jeito que eu faço, gente. Aí, vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem. Ó. Puxo aqui. Agora, aqui, eu já posso cortar minha linha bem rentinho. E, ó. Agora, aqui, se vocês quiserem fazer uma saída de praia, vocês vão fazendo os squares aqui, até dar a circunferência do quadril. Eu sempre faço minhas medidas pela circunferência do quadril. Por quê? Só se você tiver um busto muito grande. Mas, sempre que eu faço assim, pela medida do quadril, dá sempre certo. Aí, passa direitinho, sabe? E aí, a gente vai fazendo. Vai emendando. Se você quiser fazer um... Uma... Uma... Como que fala? Um caminho de mesa. Também fica muito bonito. Aí, você vê a largura que você quer. Coloca, vamos supor, três aqui. Vai fazendo o comprimento ou quatro. Aí, vocês é que decidem, tá? A minha sugestão aqui, eu acho que eu vou fazer uma saída de praia. Mas, daí, eu vou mostrando pra vocês o passo a passo. Olha que graça que fica, gente. Que delicado. Tá bom? Então, eu vou fazer aqui os meus squares. E eu vou mostrando pra vocês agora como que eu vou emendando. Só pra não ter dúvidas. Gente, resolvi voltar aqui, ó. Eu fiz esse square aqui, separadinho. Eu vou ensinar vocês a unir assim, separados. Porque eu achei que talvez tenha ficado alguma dúvida de... Por já ter quatro unidos aqui nesse, né? Então, eu vou fazer com vocês aqui, ó. Então, eu fiz a parte que é das correntinhas, né? Eu venho aqui, ó. Um, dois. Na terceira correntinha, eu introduzo minha agulha. Puxo e faço um baixíssimo. Nas três correntinhas aqui, é onde eu vou começar a minha pétala. Então, eu venho aqui, ó. Nesse buraquinho, introduzo minha agulha. Puxo e faço um ponto baixo. Subo cinco correntinhas. Duas laçadinhas na agulha. E no espacinho de três correntinhas, eu começo a fazer as minhas pétalas. A minha pétala. Tiro duas, tiro duas. Duas laçadinhas na agulha. Tiro duas, tiro duas. Duas laçadinhas na agulha. Tiro duas, tiro duas laçadinhas. E a última pétala, tiro duas, tiro duas, dois, quatro. Não, aqui tá errado. Duas laçadinhas. Venho aqui, ó. Tiro duas. Tiro duas. Fico com cinco. Laçadinhas na agulha. Puxo tudo junto. Aqui, gente, pra unir nesse daqui, eu faço uma correntinha só, tá? Pego meu square, avesso com avesso, ó. Venho aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? É a união dos cinco pontos, ó. É aqui que eu vou introduzir a agulha. Vou puxar e vou fazer um ponto baixo pra unir. Uma pétala com a outra, ó. Agora, aqui eu faço cinco correntinhas normal. Cinco correntinhas. Venho no ponto alto dessa que eu estou fazendo, vou introduzir minha agulha aqui, ó. Faço um ponto baixo. Aqui nessa maior, é pra mim colocar cinco pontos baixos. Mas, pra mim fazer a união, eu vou colocar três. Um, dois, três. Venho nessa outra aqui, ó. Conto. Um, dois. No terceiro buraquinho aqui, ó. Eu vou introduzir minha agulha. Ó. Vou puxar e vou fazer um ponto baixo. Aqui, vocês não precisam apertar muito, não, o ponto, tá? Pra ficar bem molinho a união. Aqui, ó. Eu não tinha que ter colocado cinco pontos baixos, eu coloquei três. Agora, eu venho aqui, ó. Faço mais um. E mais um. Venho aqui em cima do ponto alto. Coloco mais um ponto baixo. Aqui, eu subo cinco correntinhas. Duas laçadinhas na agulha e vou fazer a pétala. Puxo duas, puxo duas. Puxo duas. Puxo duas. Puxo duas, puxo duas, fico com quatro e vou fazer a última. Puxo duas, puxo duas, fiquei com cinco, puxo tudo. Faço uma correntinha só aqui. Venho na outra pétala aqui, ó. Na uniãozinha aqui, ó. Introduzo minha agulha. Puxo e faço um ponto baixo. Ó, aqui, eu uni só um dos lados, tá? Ó. Aqui, eu uni só um dos lados. Agora, eu vou continuar aqui terminando normalmente. Faço minhas cinco correntinhas, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Venho aqui no meu ponto alto. Faço um ponto baixo. Agora, aqui, eu termino normalmente com cinco pontos baixos no espacinho de seis correntinhas. Vem em cima do ponto alto. Faço um ponto baixo. Cinco correntinhas. Duas laçadinhas na agulha. Vou fazer a terceira pétala. Aqui, duas eu já uni ali. Fiquei com cinco laçadinhas na agulha. Puxo tudo. Cinco correntinhas. Aqui, cinco correntinhas normal. A gente só vai colocar uma correntinha quando for unir uma pétala na outra, tá? Venho aqui em cima do ponto alto. Faço um ponto baixo. Dentro do espacinho de seis correntinhas, cinco pontos baixos. Vem em cima do ponto alto, um ponto baixo. Cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Duas laçadinhas na agulha. Aqui, eu vou colocar minha última pétala. Puxo duas, puxo duas. Duas, faço meu segundo ponto alto duplo. Terceiro ponto alto duplo. E meu quarto ponto alto duplo. Fiquei com cinco laçadinhas na agulha, puxo tudo. Cinco correntinhas. Venho aqui em cima do ponto alto. Introduzo a agulha, puxo e faço um ponto baixo. Dentro do espacinho de seis correntinhas, eu coloco cinco pontos baixos. Quarto e o quinto. Aqui, como eu já tinha começado com um ponto baixo, eu introduzo minha agulha, puxo e faço um baixíssimo. Então, aqui, ó, eu fiz a união dos dois squares de um lado só. Isso aqui, você vai fazendo aqui, ó, até dar a circunferência total do seu quadril. Se você for fazer um vestido, se você for fazer um cropped, aí eu aconselho que você meça o seu busto, tá? E aí que você fizer tudo, eu vou fazer e depois eu volto ensinando pra vocês. Aí que fizer toda a extensão, aí a gente vai começar a fazer essa parte de cima unindo os dois lados, tá bom? Eu vou fazer o meu aqui e aí depois eu volto com vocês. Bom, gente, aqui, agora, nós vamos unir essa parte aqui, ó, na outra, ó, que é pra fechar os squares, né? E começar a subir a parte da minha saída de praia. Aqui, gente, pra mim, eu coloquei, deu 14 squares a circunferência do meu quadril, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. E agora eu vou fazer o décimo quarto pra fechar aqui, ó, e ensinar a vocês. Então, o que que eu fiz? Eu dei uma adiantadinha aqui, ó. Já comecei a fazer, coloquei oito correntinhas, fechei o círculo, né? Dentro do círculo eu coloquei 16 pontos, meio ponto baixo, né? Meio ponto alto, quer dizer. Aí, levantei, fiz três correntinhas, fiz, que representa meu primeiro ponto alto, mais três correntinhas de separação. Esse segundo eu fiz com seis correntinhas de separação. O terceiro eu fiz com três e assim fui fazendo. Agora, nós vamos levantar a primeira pétala. O que eu faço? Eu levanto uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Duas laçadinhas na agulha e aqui eu vou fazer a pétala com quatro pontos altos duplos puxadinhos juntos. Ó, o primeiro, duas laçadinhas na agulha, no segundo puxo dois, puxo dois, o terceiro ponto alto duplo, puxo dois, puxo dois, e o quarto e último ponto alto duplo da pétala. Puxo dois, fico com cinco, puxo tudo. Faço uma correntinha pra segurar isso aqui. Agora, gente, a gente vai vir aqui, ó, eu vou pegar esse de baixo aqui, porque o de cima eu já coloquei, então, eu já comecei a dar uma adiantada. Nós vamos vir aqui, ó, lado do avesso, eu vou introduzir minha agulha aqui, ó, nessa junçãozinha aqui. E puxo e faço um ponto baixo. Faço cinco correntinhas. Dou a laçadinha na agulha, não, não dou a laçadinha na agulha nenhuma, desculpa. Venho aqui, ó, no ponto alto, vou introduzir minha agulha aqui e vou fazer um ponto baixo. Vou colocar aqui, aqui dentro, é o espaço de seis correntinhas. Eu vou colocar três pontos baixos, ó, um, dois, três. Vou vir aqui, ó, ainda não tô fechando, eu só tô juntando meu square, o meu último square nesse daqui, ó, no décimo terceiro. Vou introduzir a agulha aqui no terceiro ponto baixo do outro square, vou puxar e vou fazer um ponto baixo. Volto aqui e vou completar mais dois pontos baixos aqui pra completar minha carreira com cinco pontos baixos. Aqui, ó, eu já emendei a primeira pétala. Vou introduzir a agulha aqui no ponto alto, fazer um ponto baixo. Vou fazer minhas cinco correntinhas, ó, uma, duas, três, quatro, cinco. Duas laçadinhas na agulha, aqui eu vou fazer a outra pétala. Com quatro pontos altos duplos, puxadinhos juntos, ó, puxo duas, puxo duas. E meu último ponto alto, puxo duas, puxo duas, fico com cinco, puxo tudo e faço uma correntinha só. Vou vir aqui, ó, nessa outra pétala e vou introduzir a agulha, vou puxar e vou fazer um ponto baixo. Vou fazer cinco correntinhas e aqui, ó, eu já emendei um lado, ó. Agora, nós vamos juntar com esse daqui, ó. Faço cinco correntinhas. Venho aqui, ó, no ponto alto aqui, ó, vou introduzir e vou fazer um ponto baixo. Aqui, como é o lado, nós vamos fazer os cinco pontos baixos normal, ó. Um, dois, três. Por quê? Nós vamos emendar só o lado de cá agora. Quatro e cinco. Vou introduzir a agulha aqui, vou fazer um ponto baixo, as cinco correntinhas, uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. E aqui, no espacinho de três correntinhas, eu vou fazer a outra pétala. Um ponto alto duplo, o segundo ponto alto duplo, o terceiro ponto alto duplo, e o quarto ponto alto duplo. Fiquei com cinco laçadinhas, puxo tudo e faço uma correntinha. Agora, o que que eu vou fazer, gente? Eu vou pegar aqui, ó, avesso com avesso, né? Ó, aqui. Peraí, deixa eu arrumar aqui. Aqui é o direito, né? É o avesso, ó. Coloquei avesso com avesso, ó. Essa parte é o avesso, essa parte daqui, que é de dentro, é o avesso. Vou juntar os dois avessos encostados um no outro. Ó, eu fiz a minha terceira pétala daqui, ó. Eu vou vir nessa pétala daqui, ó. Aqui. E vou introduzir a agulha aqui, onde eu juntei os quatro pontos altos duplos juntos. Introduzo minha agulha, puxo e faço um ponto baixo. Ó, já emendei uma pétala aqui. Vou fazer as cinco correntinhas. Vou vir aqui, ó, no ponto alto. Vou introduzir a agulha aqui e vou puxar e vou fazer um ponto baixo. Aqui dentro é o espaço de seis correntinhas que eu teria que colocar os cinco pontos baixos. O que eu vou fazer? Eu vou fazer só três. Um. Dois. E três. Vou vir aqui, ó, no meinho que tem aqui já feito os cinco pontos baixos. Eu vou contar um, dois. No terceiro ponto baixo, eu vou introduzir a agulha, eu vou puxar e vou fazer um ponto baixo aqui também. Vou voltar aqui e vou terminar completando dois pontos baixos. Ficando aqui com cinco pontos baixos e já emendei, ó. Venho aqui no ponto alto, introduzo minha agulha, puxo e faço um ponto baixo. Cinco correntinhas. Aqui eu vou fazer a quarta e última folha, né, pétala ou folha. Então, eu vou introduzir, vou fazer meu primeiro ponto alto duplo, meu segundo ponto alto duplo, meu terceiro ponto alto duplo. E o meu quarto ponto alto duplo. Ó, fiquei com dois, quatro, cinco. Puxo tudo e faço uma correntinha só aqui. Vou vir aqui, ó, na pétala aqui, vou introduzir a agulha aqui na junção, vou puxar e vou fazer um ponto baixo. E já está emendado um lado no outro. Agora aqui eu continuo normal. Vou fazer minhas cinco correntinhas. Venho aqui, ó, introduzo minha agulha, vou fazer um ponto baixo. E o último espaço aqui de seis correntinhas, eu vou colocar os cinco pontos baixos, ó. Um, dois, três, quatro e cinco. Venho aqui, onde eu comecei, ó. Vou introduzir a minha agulha, vou puxar e fazer um baixíssimo. E assim, gente, ó, aqui eu posso cortar a minha linha e arrematar aqui, ó. E aqui... Eu já fechei, ó. Tá vendo? Hum, aqui eu já fechei e já fiz a circunferência. Agora, gente, é só ir subindo isso aqui com os squares, até chegar... Se você for fazer uma blusa, você mede da cintura até debaixo do braço. Se você for fazer um vestido ou uma saída de praia, é do comprimento que você quer. Vamos pôr em cima do joelho. Pra um vestido, eu acho um comprimento bacana. Aí, você vai fazer tudo isso aqui que eu ensinei, até debaixo do braço, tá? E aí, depois eu vou voltar com vocês, ensinando a fazer o decote e as cavas, tá? Se for uma blusinha, é do... Da cintura ou do quadril. É o comprimento que você quiser, sempre até debaixo do braço. Você provou, embaixo do braço tá bom e o comprimento que você quer tá bom também? Então, aí você para e a gente vai fazer a parte da cava e do decote. Aqui, ó, só pra relembrar vocês. Eu puxo a linha aqui pro lado de dentro, ó. Venho aqui, vou puxar aqui, ó. Isso aqui é só pra arrematar, tá? Pra ficar mais firme aqui, eu faço... Dou mais um nozinho, ó. Puxo bem. Vou passar ela aqui por baixo. Isso é mais pra ficar firme, tá, gente? E aqui, ó, eu vou arrematar também, puxando ela aqui, num pontinho aqui, ó. E aqui eu dou outro nozinho pra ficar bem firme. Eu cortei bem rentinho, já vou cortando pra depois não esquecer. Então, eu vou fazer assim. Sete squares vão ser pra frente, né? Vamos ver quantos tem aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, tem oito. Então, serão isso aqui, ó. O meu vestido, a minha saída, que eu for resolver fazer, vai ficar dividido assim, ó. Sete squares pra frente, sete squares pra trás, tá bom? Porque daí é mais fácil também da gente fazer o decote e a cava. Então, eu vou terminar o meu aqui. A hora que eu tiver mais ou menos no comprimento que eu quero, eu volto com vocês, tá? Bom, pessoal, ó, aqui eu tô na segunda carreira. E na segunda carreira, o square, nós vamos ter que uni-lo aqui na primeira pétala, aqui no meio, aqui, ó, onde juntou as três pétalas, aqui. Aqui também, onde juntou as três pétalas, aqui e nessa última pétala, ok? Então, a gente vai fazer junto essa parte. Eu vou pegar aqui, ó, o lado do avesso. Aqui, gente, ó, eu já fiz aqui minhas oito correntinhas, meus dezesseis meios pontos altos. Aqui, eu subi três correntinhas, mais três de separação. As três primeiras correntinhas correspondem a um ponto alto. As três correntinhas aqui de separação, fiz um ponto alto. Seis correntinhas, mais um pontinho alto. Três correntinhas, mais um pontinho alto, sempre pulando um aqui da base. Mais seis correntinhas, um ponto alto, três correntinhas, um ponto alto, seis correntinhas, um ponto alto, e seis correntinhas, um ponto alto. O que vai dar, assim, ó, dois cantos aqui, com as seis correntinhas, e os meios com a de três, que é aqui que ficam as pétalas, ok? Então, aqui, nós já vamos começar a unir a primeira pétala. Então, o que eu faço aqui? Eu volto aqui nesse ponto, vou fazer o meu ponto baixo. Vou subir cinco correntinhas. E aqui, no primeiro espacinho de três correntinhas, eu vou fazer a primeira pétala com os pontos altos duplos. Então, dou duas laçadinhas, introduzo a agulha, puxo dois, puxo dois, fiz o primeiro ponto alto, duas laçadinhas na agulha, puxo dois, puxo dois, fiz o segundo ponto alto duplo, o terceiro ponto alto duplo, e o quarto ponto alto duplo. Fiquei com cinco laçadinhas na agulha, puxo tudo, faço uma correntinha. Aqui, gente, ó, esse lado aqui, que eu tô, é o avesso. Eu venho nessa primeira pétala aqui, ó, e vou unir. Aonde eu juntei os cinco pontos aqui, ó, eu introduzo minha agulha, tem um buraquinho aqui, e faço um ponto baixo, tá? Cinco correntinhas. Eu vou fazer bem devagarzinho, que é pra vocês pegarem bem direitinho, ó. Venho aqui no ponto alto, introduzo minha agulha, e vou fazer um ponto baixo. Dentro aqui do espacinho de seis correntinhas, eu vou colocar três pontos baixos. Vou vir aqui, ó, nesse aqui que eu tô juntando. Aqui onde tem os cinco pontos baixos, eu conto um, dois. No terceiro ponto baixo do square, desse outro square, eu introduzo a agulha, puxo, faço um ponto baixo. Aqui, eu vou continuar fazendo mais dois pontos baixos. Um, dois. Venho aqui, ó, no ponto alto, introduzo minha agulha, faço um ponto baixo. Cinco correntinhas. Aqui, eu vou fazer mais uma pétala, duas laçadinhas na agulha. Primeiro ponto alto duplo. Segundo ponto alto duplo. Terceiro ponto alto duplo. E o quarto ponto alto duplo, puxando sempre dois, dois. E aqui no quarto ponto alto duplo, puxo tudo. Uma correntinha. Agora, eu vou vir aqui, ó, nessa junçãozinha aqui das três pétalas, eu vou introduzir a agulha aqui, ó. Vou puxar, e vou fazer um ponto baixo. Já uni uma parte. Continuo aqui, ó, cinco correntinhas. Venho aqui, ó, nesse ponto alto da carreira anterior, e faço um ponto baixo. Aqui, também vou fazer, seriam cinco pontos baixos, porém, eu faço três. Venho aqui. Nesse outro square, ó, que aqui eu já juntei, eu venho contando. Uma, duas, na terceira, no terceiro ponto baixo, eu introduzo minha agulha, puxo e faço um baixíssimo. Venho aqui, ó, um baixo, desculpa, eu vou terminar mais dois pontos baixos. Um, dois. Ó. Juntei as pétalas. Agora, eu tô juntando a parte do meio. Agora, aqui, eu vou introduzir a agulha no ponto alto, vou puxar, fazer um ponto baixo, cinco correntinhas. Duas laçadinhas na agulha, e aqui eu vou fazer mais uma pétala. Um, dois, três, e o quarto ponto alto duplo puxadinho junto. Ó. Uma correntinha, venho aqui, ó, na junção das três pétalas, eu introduzo a agulha aqui, puxo e faço um ponto baixo. Já juntei, ó. Tá? Agora, aqui, eu faço uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Venho aqui no ponto alto, introduzo a agulha, puxo e faço um ponto baixo. Aqui, eu vou fazer três pontos baixos também. Vou vir aqui. Nesta outra, eu vou contar um, dois, três, introduzo a agulha, puxo e faço um ponto baixo. Volto aqui e termino os dois pontos baixos que eu tenho que terminar. E aqui é o espacinho de seis correntinhas, onde eu coloco cinco pontos baixos. Venho aqui, ó, no ponto alto, introduzo a agulha, puxo e faço um ponto baixo. Cinco correntinhas. Aqui, eu vou fazer a última pétala. Ó, puxo duas, puxo duas, puxo duas, puxo duas, puxo duas, puxo duas laçadinhas, puxo duas, puxo duas, puxo duas, puxei duas, fiquei com uma, duas, três, quatro, cinco laçadinhas, puxo tudo. Uma correntinha. Eu vou vir aqui, ó. Nessa última pétala aqui, ó. Vou introduzir a agulha aqui, bem nesse cantinho, vou puxar e vou fazer um ponto baixo. E assim, gente, ó, eu uni todos os lados, ó. E aí, vocês vão fazendo, como eu já falei, até a altura, assim, que der debaixo do braço. Aí, depois, eu vou voltar com vocês e vou ensinar vocês a fazer a cava e o decote. Bom, gente, ó, quero voltar aqui com vocês. Eu voltei agora, né? Eu quero mostrar pra vocês que eu fiz, ó, a alcinha. Eu não continuei aqui, porque eu falei, vai demorar um pouco ainda até fazer o comprimento que eu quero. E, ó, então, eu fiz os square. Pra mim, eu fiz quatro square, ó. Um, dois, três, quatro. Deixei um na frente e um atrás pra cava, tá? Porque tem sete aqui, né, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Então, aqui, ó, eu dividi assim. Eu deixei um aqui na frente e um atrás pra cava. Então, pra mim, a cava, ó, com dois ficou ótimo. E coloquei quatro squares pra fazer a alça, ó. Pra mim também ficou ótimo. Aí, cada um tem que medir em si próprio e ver, né, com quantos squares dá pra fazer aqui, com quatro, com cinco. Então, agora, eu vou ensinar o lado de cá pra vocês, ó. Eu deixei um aqui, ó, né, dividi aqui, sete pra frente e sete pra trás. Deixei um aqui, marquei aqui, que é esse que eu vou trabalhar os square, e esse aqui de trás, ó. E deixei dois aqui pra debaixo do braço, tá? Então, nós vamos começar a unir o square aqui. A união é normal, eu uno só aqui, aqui nas pétalas e no meio. E só aqui atrás, que eu fiz um jeitinho diferente aqui. Então, vamos lá. Bom, gente, ó, aqui eu já fiz duas florzinhas, né, fiz as duas pétalas, né, no caso, uma florzinha. Fiz o meinho aqui. Vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Venho aqui, vou pegar no ponto alto. Vou fazer aqui, ó, normalmente com cinco pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco. Aqui eu faço o meu ponto baixo em cima do ponto alto da carreira de baixo. Faço as cinco correntinhas. Vou fazer a terceira pétala aqui, no espacinho de três correntinhas. Tô fazendo o último ponto alto duplo. Puxo todo mundo junto. Faço uma correntinha. Eu venho aqui, ó. Eu vou começar aqui, ó, desse lado aqui, que eu marquei. Eu venho aqui, ó, avesso, tá? Ó. Peguei aqui o avesso. As duas marcações estão aqui, ó. Tá? Uma aqui e uma aqui. Eu vou pegar aqui, ó, que é o avesso com o avesso. Aqui, ó, forma uma florzinha. Eu vou vir aqui, ó, na pétala aqui. Vou colocar minha agulha aqui, vou puxar e vou fazer um ponto baixo. Cinco correntinhas. Essa união é aquela união dos primeiros squares que eu uni lá. É, não tem segredo. Aqui eu faço três pontinhos baixos. Vou vir aqui, ó, nesse daqui, né, que a gente... Eu marco, porque pra gente não se perder. Venho aqui, conto uma, duas, no terceiro ponto baixo desse square, eu faço um ponto baixo. Venho aqui nesse, vou continuar fazendo os pontos baixos, né? Falta dois aqui, ó. Um, dois. Vou introduzir a agulha aqui, vou fazer um ponto baixo em cima do ponto alto. Cinco correntinhas. Aqui eu vou fazer minha última pétala. Puxei todo mundo junto. Vou vir aqui, ó, nessa marcação ainda, no square da marcação. Venho aqui, vou introduzir minha agulha aqui. E vou fazer um ponto baixo. Um ponto baixo aqui, viu, gente? Vou voltar aqui, vou fazer cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vou pegar aqui, ó, no ponto alto da carreira de baixo. Já emendei os meus dois lados, ó. E aqui eu termino com cinco pontos baixos. Venho aqui, ó, no pontinho baixo que eu comecei aqui, puxo e faço um baixíssimo. Aqui eu posso cortar a minha linha e arrematar. Dou mais um nozinho aqui, puxo e arremato esse fio por trás. Então, a gente vai fazer isso aqui. Eu vou fazer mais... São quatro que eu vou colocar. Então, vou fazer mais três aqui. Na hora de unir aqui, ó, eu volto com vocês. Tá? Porque eu acho que aqui, ó, a gente vai unir aqui, aqui e a próxima, aqui, aqui e aqui. São três união que a gente faz, né? E aí, quando eu tiver aqui pra unir nessa daqui, eu volto com vocês, tá bom? Ó, cortando os fiozinhos que ficam. Gente, o calor tá tão forte aqui. Eu tô com o ventilador ligado no meu rosto. E assim mesmo, a gente tá ficando meio... Meio passado. Tão quente que está aqui. Onde eu trabalho aqui, é um quarto em cima. O sol pega a tarde inteira. Nossa, é muito quente. Então, vocês me perdoem alguma falha aí, mas é muito calor mesmo. Aqui, gente, ó, já fiz também duas pétalas. Tô fazendo a terceira. Eu venho aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui eu uni pra fazer a alcinha. Eu venho aqui, ó. Minha terceira pétala. Tá do lado do avesso. Esse avesso com o avesso. Eu vou introduzir a agulha aqui na união dos pontos altos duplos. E fiz um ponto baixo. E fiz um ponto baixo. Cinco correntinhas. Venho aqui e faço um ponto baixo no ponto alto da carreira de baixo. Três pontos baixos. Venho aqui, ó. Conto um, dois. No terceiro ponto baixo do outro square, eu introduzo minha agulha, puxo e faço um ponto baixo. Venho aqui e termino com dois pontos baixos no meu espacinho de seis correntinhas. Venho no ponto alto, faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro. Cinco correntinhas. Duas laçadinhas na agulha. E aqui eu vou fazer minha última pétala. Puxo todo mundo junto. Faço uma correntinha. Venho na pétala daqui, ó. Venho aqui onde eu juntei os pontos. Puxo e faço um ponto baixo. Já uniu. Tá vendo? Aqui ficou direito com direito e o avesso aqui. Aqui eu faço cinco correntinhas. Venho aqui, ó. No ponto alto da carreira de baixo, introduzo minha agulha. Faço um ponto baixo. E aqui no espacinho de seis correntinhas, eu coloco meus cinco pontos baixos. aqui eu terminei, eu introduzo a agulha aqui, ó, no ponto baixo que eu comecei, puxo e faço um baixíssimo. Corto a linha, dou mais uma laçadinha, puxo bem e esse fiozinho depois eu escondo por baixo. Aqui eu já coloquei duas. Gente, aqui, ó, tô na minha terceira pétala. Aqui eu vou virar desse lado agora, ó. Tá? A minha marcaçãozinha tá aqui atrás, tá? Aqui é o avesso, eu vou pegar a minha terceira pétala. Aqui, ó, esse aqui é o square que eu vou trabalhar. Então, eu vou aqui, ó, nas duas pétalas aqui, vou introduzir minha agulha, vou puxar e vou fazer um ponto baixo. Cinco correntinhas. Venho aqui. Venho aqui. Aqui eu vou fazer os três pontos baixos, que eu já ensinei. Venho aqui nesse que eu fiz a marcação, conto um, dois. No terceiro ponto baixo do outro square, eu introduzo minha agulha e faço um ponto baixo. Volto aqui, termino com os dois pontos baixos. Introduzo a agulha no ponto alto, faço um ponto baixo. Cinco correntinhas. Aqui eu vou fazer minha última pétala. Puxo todo mundo junto. Venho aqui, ó, na junção das duas pétalas aqui, introduzo a minha agulha, puxo e faço um ponto baixo. Cinco correntinhas. Venho aqui no ponto alto, faço um ponto baixo e termino aqui com os meus cinco pontos baixos. Introduzo a agulha no meu ponto baixo, que eu comecei, puxo e faço um baixíssimo. Agora, eu vou fazer o último square. E aí, eu vou emendar nesse e nesse daqui. Eu vou emendar. Vou fazer mais um, eu emendo aqui e aqui. Mas eu vou ensinar vocês também, tá? Bom, gente, ó, esse segundo aqui, eu vim aqui e já uni as três partes aqui. Agora, eu vou fazer essa lateral aqui, ó, com os cinco pontos baixos. Normal, ó. Um, dois, três, quatro. Cinco. Vou fazer o meu ponto baixo em cima do ponto alto, assim, com correntinhas, pra fazer a outra pétala. Vou fazer a terceira pétala. Vou fazer a terceira pétala. A linha não tá correndo, gente. Tamanho calor aqui, ó. Fiz a terceira pétala. Agora, eu venho aqui, ó. Tá vendo? Esse daqui já vai ficar no lado dos avessos mesmo. Eu vou pegar, vou encontrar um com o outro, ó. Vou introduzir a agulha aqui. Vou fechar com ponto baixo. Cinco correntinhas. Venho aqui, ó. No ponto alto, faço um ponto baixo. No espaço de seis correntinhas, eu faço três pontos baixos. Venho nos dois squares aqui que eu já tinha colocado. Venho aqui na terceira, no terceiro ponto baixo, faço um ponto baixo. Aqui, eu vou terminar com os dois pontos baixos que faltam. Venho aqui no ponto alto, faço um ponto baixo. Faço as cinco correntinhas. E aqui, eu vou finalizar com a última pétala. Ó. Puxo tudo. Faço uma correntinha. Venho aqui na outra pétala, ó. Introduzo minha agulha aqui. Puxo e faço um ponto baixo. Cinco correntinhas. Cinco. Venho no ponto alto. E aqui, eu termino com cinco pontos baixos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Tenho o ponto baixo que eu comecei aqui. Introduzo minha agulha, puxo. E termino, finalizo com baixíssimo. Corto a linha. E arremato aqui, ó. Olha, gente. Aqui ficou as duas alcinhas, ó. Aqui, tanto faz a frente como as costas, né? E agora, eu vou ensinar pra vocês como eu vou finalizar, como eu vou fazer o acabamento disso daqui. Porque daqui pra baixo, gente, é tudo igual. É a união de square um no outro. Como eu já ensinei. Eu acho que daí, se eu for ficar fazendo muito, vai ficar muito cansativo o vídeo. Na parte da cintura, se vocês quiserem um vestidinho ou uma blusa mais acinturadinho, o que eu aconselho fazer é diminuir o número da agulha. Eu tô fazendo com a de 2,5. Se eu quiser diminuir bem a agulha, eu posso usar até a de 1,75 ou a de 2, que dá certo aqui com essa linha Anne que eu usei, né? E a finalização vai ser assim, olha, gente. O acabamento que eu vou fazer tanto aqui, ó, na cava, como no decote, como na barra, vai ser assim, olha. Eu vou introduzir a minha agulha aqui num ponto qualquer. Vocês introduzem onde vocês quiserem, né? Vou dar o meu nozinho inicial, ó, com dois nozinhos, tá? Pra ficar bem firme. Já vou colocar a minha linha pra ir escondendo ela aqui. Eu introduzo a agulha, puxo, vou fazer três correntinhas. E dentro desse mesmo espaço, eu vou colocar mais dois pontos altos. Eu vou colocar três, gente. Aqui vai ficar, ó. Coloco três pontos altos. Venho aqui, ó, no espaço da correntinha, faço um ponto baixo. Faço três correntinhas. Nesse mesmo lugar, eu coloco mais três pontos altos. Um. Dois. Três. Venho aqui, ó, no meinho aqui dos pontos baixos, eu introduzo minha agulha. E faço um ponto baixo, ó. E isso eu vou fazendo esse pontinho tombadinho. Três correntinhas. No mesmo local, mais três pontos altos. Venho aqui, ó, na correntinha. Ó. O meu acabamento vai ser esse. Ó. Três correntinhas. Laçadinha na agulha. Aqui no mesmo local, mais três pontos altos. Venho aqui, ó, na junçãozinha e faço um ponto baixo. E assim eu vou caminhando por toda a extensão do decote. Vem aqui. E vou fazendo, ó. Vai ficar assim o meu acabamento. Tá? Aqui, ó, no mesmo local, eu faço mais três pontos altos. Vem aqui, ó, na correntinha. É um acabamento fácil. E eu acho que fica muito bonito. Um, dois, três, quatro. Vem aqui, ó, na junçãozinha e põe. Um, dois, três, mais três pontos altos. Um, dois, três. Venho aqui no espacinho das correntinhas. E, ó, gente, eu vou fazendo isso aqui, ó. Vou fazer tanto no decote, como aqui, ó, na cava. E, quando eu tiver terminado o vestido, eu vou fazendo a barra também. Se você quiser, ó, você pode fazer assim, ó. Faz as três correntinhas. Um ponto alto. Daí, vocês fazem três correntinhas. Volta aqui, ó, nos dois. Faz um picôzinho e coloca mais dois pontos aqui, ó. Aí, vem aqui e deita ele, ó. Ele vai ficando o pontinho deitadinho com um picôzinho. Também acho que fica bonitinho, ó. Tá? É uma sugestão. Aí, vocês vão fazendo do jeito que vocês acharem mais bonito. Tá bom? Então, fica aqui a minha sugestão dessa videoaula. O que tanto pode ser uma blusa, um cropped, uma saída de praia, um vestido, o que vocês quiserem. O cropped, eu acho que ficaria bonito fazer ele assim, um pouco mais abaixo do busto e colocar uma faixa embaixo com franja, né? Eu acho que ficaria bacana. A saída de praia também. Poderia fazer ela nos dois palmos acima do joelho. Um pouquinho mais até curta e dar o acabamento com franja também fica bacana. Aí, depois, quem fizer, vai lá no meu grupo do Facebook, o Crochetando e Papiando, e posta lá o que vocês fizeram com as minhas videoaulas. Eu gosto de ver, gente. Tá bom? A única coisa que eu peço pra vocês, quem não é inscrito ainda no canal, se inscrevam. Deixem um joinha aí se gostaram da videoaula. E ative o sininho. Assim, quando eu postar novas videoaulas, o YouTube avisa vocês. Tá bom? Fiquem com Deus. Um beijo no coração de todo mundo. Que Deus abençoe a cada um, a cada lar e a cada família. Um beijo e até a próxima videoaula. Tchau. 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 Tchau.